Carro do policial aí mano, carro do policial sem porta, sem nada tio Ai 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 Meu deus do céu Caraca, que porcaria é essa? Os caras pararam atrás de mim assim Caraca, eles estão me seguindo esses caras? Já começamos bem Mano, tem uns policial me seguindo Vai para o lado não, mas tem uns policial me seguindo aqui Pararam lá atrás Eu estou achando que aquele carro, quem está dentro nem é policial Os caras estão roubados o carro da polícia Todo quebrado É, vou ter que contratar uma segurança Os caras lá, já vi que tem uns caras que vão me pegar Vamos ver aí mano, vamos ver aí Eu estou fitando eles aqui só Vamos lá, mas já ficou verde para mim Aparentemente Boa noite, boa noite Os caras nem falam ativo Eita Que isso Que isso Oxi E essa moto, do nada chegou um cara aqui Cadê o cara dessa moto mano Oh Que merda foi essa mano, a polícia está indo atrás do cara Olha lá Tem ninguém ali Ah Caraca Da merda que você vê Na moral Tá tendo uma festa aqui Eu não sei onde que é Na real Deixa eu passar aqui ver se tem alguém aqui Se não tiver Não vai ter Vou dar um chute que é ali no Naquele lugarzinho, tá ligado? No inferninho ali Se for ali eu vou ter que voltar Ó, botaram um portãozão aqui na mecânica agora Se for no inferninho ali Vou ter que botar uma fantasia para poder entrar Deixa eu só ver se tem bastante carro ali perto Ah, é ali mesmo É ali mesmo Tá até fechado com um portão e uns caramba Ih rapaz Vou dar uma chegada ali tio Tô vendo que tem uns caras ali na frente Ó, tá tudo cheio aí hoje mano Vou ver com os caras aqui Que precisa para estar entrando aí hoje mano Olha o tanto de carro que tem aqui velho Não tem nenhum lugar para estacionar mano Calma aí, calma aí Deixa eu ver onde que eu posso deixar meu carrinho tio Na lixeira eles não vão deixar Mano, ali o carro tem que sair Ah, dá para botar um carro aqui, não dá não? Dá, dá para botar aqui Deixa meu carrinho aí Vou dar uma checada ali Que que precisa para estar entrando ali naquela festa velho Eu acho que é para ser de fantasia mano Mas vamos perguntar aqui né Não mata ninguém para perguntar Alô, alô, alô Boa noite, boa noite, boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tô enchendo Tô perguntando aí mano Tô vendo que tem uma festa aí hoje aí Que que precisa para estar entrando aí Oxe, fantasia Fantasia Ah, fantasia Mas já começou já? Tá quase Qualquer fantasia pode estar entrando aí? Qualquer É aqui ó Tô de cowboy de espaço Eita Rapaz 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 Eu tomei doido Eu vi um cara numa moto ali Mas só que não tinha ninguém na moto A polícia foi atrás de um cara invisível Eu não invito Eu vou te dar o papo Eu vou te dar o papo Daquele filme lá rapaz De homem invisível né não rapaz Pode ser mas que esse cara vai vindo daqui a pouco e ninguém vai ver ele velho Melhor fantasia Melhor fantasia mas não vai ser vista Eu já volto Já volto Demorou Eu vou voltar aí pra gente pagar o que? Pra entrar aí? Quanto que é? Rapaz Aqui rapaz Chega aqui Eu não mordo e tô cheirando Não não Eu achei que era o rapaz ali Quero Ela não mordo e não Não tô segurando só Então vai querer participar do desfile Desfile? Vai ter o desfile da melhor fantasia Ai 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 É se der tempo Se der tempo Vamos ver isso ai Mas vai ali A gente tem uma lojinha aqui em frente de roupas e assim Um brechó Não tem Não deve ter assim muita coisa mas Tem coisa ali naquela lojinha Entendi entendi Eu vou dar uma passadinha ali Mas quanto que é pra entrar aí? É mil reais pra participar do desfile Entendi Se quiser entrar e ficar só como plateia também pode Apenas quinhentos Ah sim entendi Então eu vou dar uma passadinha na lojinha ali Vai vai Vou dar uma passadinha Tranquilo 10 minutos? 20? Meia hora? Quanto tempo começa ai? O desfile vai ser daqui uns 15 minutos 20 Ah sim Então eu vou comparecer daqui a pouco Valeu Tá bom É porque já tem muita aqui Pode crer Pode crer Valeu Já faltei Valeu Valeu Rapaz vou ter que fazer uma fantasia aqui mano Não Vou inventar uma fantasia Calma ai Deixa eu ver que tipo de coisa que a gente pode tá fazendo Vai Pra ganhar esse desfile vai ser um pouco difícil mano Eu acho que é O objetivo é entrar ali mano Pra ver como é que vai ser isso ai Mas a gente já viu que o cara invisível vai perder Ninguém vai ver ele mano Então GG O cara invisível é foda O cara invisível é foda Deixa eu ver aqui Vou deixar meu carrinho aqui Tranquilo Mano tá vendo que ele tá sendo um local mais vigiado Mais Movimentar da cidade mano Naquele localzinho ali Eu tô pensando em investir uma grana pesado naquele lugar ali Véi Tá ligado Investir uma graninha naquele lugar ali mano Ali rende grana hein véi Rende uma graninha véi E ali é um local que a gente pode até entender melhor mano É um lugar que a gente entende melhor Ótimo Então vou fazer isso Ih tô sem dinheiro na mão Cadê o caixa Onde que tem caixa aqui A gente tem um caixa aqui na frente Não tem Tem ali 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 Tem ali Deixa eu pegar a grana ali E ali é um local que a gente entende mais véi Ver uns cara diferenciado Dar um RP um pouco melhor mano Já se tem uma trocação de tiro naquele lugar ali véi Eu acho que é um local safe pra gente investir uma grana aí véi Só que tem que ver se tá querendo investimento né Então Vamos aparecer ali de vez em quando tá ligado pessoal Vê nós Depois a gente chega com a grana véi Que aí ó Grana a gente tem ó ó ó Ó como é que veio ó Subiu Vamos sacar uma graninha aqui Botar uma grana ali já Fica na safe mano E já deixa o like Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda O vídeo de ontem ficou meio ruim né Não mas o vídeo de hoje vai ficar bom O vídeo de hoje vai ficar bom mano Fica esperto aí que o vídeo de hoje vai ficar bom hein Vai ficar tão bom que vai ficar melhor do que o de ontem E se ficar melhor que o de ontem vai ficar melhor do que o de hoje Então vambora hein Não entendi o que eu falei Mas Vamos ver Capacete Pra ninguém reconhecer nós Seria uma boa né mano Vamos ver o que a gente pode botar aqui véi Olha Tem que ser umas coisinhas meio engraçadas Tá ligado Então eu vou fazer aqui meu personagem E assim que eu terminar eu volto com vocês véi Pronto Que que vocês acharam aí Que bosta foi essa que eu botei mano Na real véi É até uma coisa meio surreal Eu botei uma capacete de astronauta Com colete parecendo uma coisa Parece um gorilão mano Tá ligado Olha isso véi A roupinha verdona lá embaixo Tá coisinha verde Mano ninguém vai ir assim lá véi Eu acho que a gente consegue se vestir bem Tá ligado É uma roupa que no verão certamente vai bombar aí Tá ligado Agora eu tenho que ver se o pessoal vai aprovar mano Minha roupa véi Eu não sei se o pessoal vai assim Ah aquela ali é tal Roupa massa véi É uma onda nova Não sei se os cara vai falar isso Vamos chegar lá na festa e vamos ver mano Agora tem que dar um nome pra essa roupa mano Que nome que eu posso inventar até chegar ali véi Eu vou inventar um nome pra essa roupa aí véi Vamos ver O cara chegou aí também pra festa tá ligado Eu vou inventar um nome mano Vou botar É É Buzz de mentir Não Buzz de mentir não pode Vou botar o meu de E.T. de Varginha mano E.T. de Varginha 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 Gostei da minha Gostou? Top É mano Eu tô fantasiado Ah tá de Creta aí sim Ficou massa hein véi Ah Eu tô de E.T. de Varginha aqui mano E.T. de Varginha Ah isso Ah nois Meu Deus do céu véi Como é que a gente vai entrar aqui agora Ai voltou Ai Essa fantasia é qual? E.T. de Varginha E.T. de Varginha E.T. de Varginha Beleza Deixa eu entrar aí Pera aí deixa eu anotar aqui Rapaz o Creta aí tá bonito hein mano O Creta aí tá O Creta tá O Creta tá Tá no naipe hein véi E.T. de Varginha E.T. de Varginha E.T. de Varginha E.T. de Varginha Vai querer desfilar Ah vou 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 querer desfilar Então pode pagar ali por segurança aí Tá aqui ó O Tron O Deixa eu pegar o restante do dinheiro ali dentro ali Tranquilo Só um segundinho E.T. de Varginha Tá fechado Exatamente E.T. de Varginha Que isso Que isso Que aí rapaz Vale melhor assim ó Rapaz aqui nem tá chegando hein Não olha pra mim negacida que tu já sabe Tu vai pro Tu vai pro mar aqui negacida hein Tu não já Aí valeu Tá cheiro pra mim aqui ó Deixa eu te passar aí agora Aí beleza aí Se o senhor vira de costas aí por gentileza Se tá te revistando Tranquilo Tranquilo Espero que o senhor tem aqui os gols Não tô limpo tá limpo Eu já achei tudo no carro Certo Valeu Boa Aí aí eu vou rasgar minha armadura aqui no espaço Eita, os cara ali tão bom, mano. Vai ficar só daqui de cima observando. Oi, Fud. Me vê uns dois Edbull, hein? É, mano. Sem forar fila. Foi mal, senhor. Foi mal, senhor. Irmão, você tem leite de cabra, irmão? Quer o quê? Rapaz, leite de cabra eu não tenho, né? Irmão, eu tô querendo alguma bebida com canudo aí, mano. Se tiver tartaruga pra comer, também quero. Qualquer bebida pro canudo. A polícia tá ali, mas tá com um negócio na mão ali, porra. Qualquer bebida, irmão. Qualquer bebida, irmão. Calma aí, calma aí. Valeu, valeu. Quanto é que tá isso aqui, irmão? É de graça. Duas? Duas? Ah, valeu, valeu. De graça? De graça? Duas! 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 É, essa parte aqui eu tenho que tirar o áudio dos caras, guys. Vai ficar só eu falando, tá? Vou até baixar aqui o áudio, senão eu tô falando no áudio. Deixa eu ver aqui uma dança aqui. Boa, boa, boa! Ó! Aí tá dançando bem, tá dançando bem. Rapaz, pô, ele desce, pô, ele desce é onça, hein, mano. Tá indo bem. Que isso? Eu nem tô bíblico ainda, calma aí, velho. Tem que ver qual que é os negócios aqui certinho, velho. Eu não faço ideia qual que é isso aqui, velho. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Ela desce igual um robôzão só. Olha, o cara mirando, hein. Olha o maluco com a cacara que você vai. Por que o cara tá apontando uma puta ali, mano? É que ele é o James Bond. Ah, pode crer. É, não é de verdade não, pode fazer. Tá, porra, que susto. Cala aí, seu Tonho. Parece todas aquelas loupas que protegem maldita de cachola, rapaz. Rapaz, esse daqui é astronauta, rapaz? Pô, eu fui lá em cima da hora, mano. É a última fantasia que eu tinha, velho. Isso aí é o Robocop, é o Robocop. Vocês comparam toda a fantasia e eu peguei essa aqui, velho. Sobrou. Pegou a última da loja? Sobrou só essa? Só tinha essa loja disponível. Ah, isso tá nervoso. Ah, na hora lá, mano. Eu acho que não sei não, velho. Vou pegar aqui o dinheiro pessoal. Falaram que eu podia meter um ET de lojinha. Posso entrar aqui? Vou embora. Rapaz, tá complicado, né? Caralho se as portas sozinho. O cara já tá vivo aí. Canta comigo, viado. Canta comigo. Que que é isso, velho? Muito vagamente me lembro que estou em uma plate aqui na zona sul. Beleza. Bora por desfile. Bora por desfile. Bora por desfile. Bora por desfile. Bora por desfilar. Eu não. Vou ter que desfilar. Vou ter que desfilar lá, velho. Gente, todo mundo que vai desfilar me segue aqui. Pra lá, pra lá, louco. O Coringa tá perdido. Pra lá. Aê. Vai começar o desfile aqui, velho. Vou fazer uma fila. Aqui, olha. Rastei. E quem vai ser o primeiro? Eu, é claro. Atrás de mim. Aqui é o Coringão. Que delícia. E quem é que vai ficar vendo? Eu? Não sei. Quem é que a gente vê ali. É. É. Eu vi que todo mundo veio pra cá. É. Todo mundo aqui, mano. Eu acho que os megos vão torcer lá. Quem é que vai ser? Tá todos aqui, velho. É ali a fila. É ali a fila. Tá todo mundo aqui que vai desfilar? Sim. Eu acho que sim. Vai lá, vai lá, vai lá. Finge que tá um planizão ali, velho. Ô, quem é que não pagou mil reais? Por favor, vá pra plateia. My name is Bond. Esse cara que entrou aí tá desfilando bem, mano. Cês tão vendo aí? Mano, eu tenho uma dúvida. Aquele ombro lá é o pai da família, irmão? Eu? Ai. Esse careca lá, irmão. A fantasia dele. Diz ele que é o Creighton. Ele é o Creighton. 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 É o Creighton daquele jogo lá. Ô, Cleighton. Deus da guerra. Vai lá, Zuzão. Vai não? Vai tu, Verdão. Quer que eu vou? Boa, mano. Tão com medo de desfilar? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vou até ver lá, mano. Vai lá, dois sozinhos. Só não treme a mais. Mas o cara já desfilou já? Opa. Deixa eu ver quem é o próximo. Acho que a mulher chama. Ah, tá. Gente, o próximo é o ET de Varginha. Olha o pacote. Meu Deus. A última roupa da loja. Essa roupa aqui foi produzida por quatro estilistas, hein. A última roupa da loja. A última roupa da loja. Que bundinha, ET. Que bundinha. Ó a bundinha do ET. É, bundinha. Pra onde que eu tenho que ir agora? Ficar ali? Lindo. Parece que aqui é o ninja. Esse daí pegou a última roupa da loja, galera. Pode encostar aí junto com os outros. Fica aí, T. Fica aí, T. Isso. Pode trocar na roupa esquina. Você tá animada, hein? Próximo a entrar. É, né? Então. Nossa senhora. Próximo a entrar. Uhu. Satanás de La Paraíba. Uhu. Que que é isso? Uhu. No destino. Uhu. Ah, não. Ah, esses caras só caminhos, velho. Parece um robô caminhando, velho. Vem enfiar teu tridente em mim. Vem, cara. Nossa senhora. Rapaz. Ninguém. Ninguém fica do lado do jogo. Ninguém fica do lado dele, velho. Que que? Que gostoso. Que isso? Mas eu nem te chamei ainda. Pelo amor de Deus. Que isso? Uhu. Que lindo. É o intrometido James Bond. Que eu nem chamei. Já entrou. É o James Bond Playboy. É o James Bond Playboy. É o James Bond Playboy. É emocionado. James Bond da Pistolinha. Da Pistolinha. Eu quero um nude. Você vai ver a ponto 30 do papai. É emocionado. Deixa eu ver. Se não cobrar eu mostro. Mas se não cobrar. Eu quero. Caraca. Que bom. Bora ver. É o Iluminado. Pode entrar o Iluminado. Iluminado? Que porra é esse, velho? Lembra de ouvir um na face, hein? Um na propaganda de celulares, irmão. Um nombra desse. Ah! É o primeiro lato. É o outro. É o tio. Aquele tem. Que ela não assiste. Saúde. Está no titante, porra. Aí! Aí! Caiu! 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 É um bêbeiro. Horroroso. Ê porco, sem mundial. Uuuuuh. É mano rouca, mano. Palmeiras. Não tem mundial. Coisa linda. É um porquinho. Amei, moça fez velho. Boca astronauta. Coringa, mano. Pode entrar Coringa. Ah, esse é o véi. Esse é gato. É o Coringa do Nordeste. Esse aí tá bem, esse aí tá bem. É o mais gato da merda. Arrudeia, porra. Arrudeia, arrudeia. Arrudeia, arrudeia. Arrudeia, arrudeia, arrudeia. Arrudeia, arrudeia, arrudeia. Coringa, vamos rebolar. Agora é só encostar lá no canto, por favor. Coringa maravilhoso, lindo e gostoso. Pode entrar. É o Coringa corno. É o Coringa corno. Esse aí é gato. Esse é gato. Muito gato. Muito gato. Muito gato. 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 Obrigado. Z��고! �ng Eify. O próximo a entrar é o Bicho do Mato. Pode entrar. Bicho do Mato. que que é isso velho agora é o creme cabeça de pica é o cleyton Cabeça rebanada Cabeça rebanada Tancou o PT pra colocar na barba Irmão, nós é o pai da família Uhuuu Se o que escutou ele vai falar Rapaz Pô louco Rapaz Isso aí, isso aí Vamos Vamos A história desse demônio ali Vai nem risada dele Gostou Agora que eu tenho essa porra Caramba Agora vai terminar Agora sim Pode entrar Calbó do espaço chinês Esse é fascinado Rapaz Pode entrar Calbó do espaço chinês Eu já peguei Eu já peguei Eu já peguei De novo esse cara aí Quem não pegou? Não, irmão, é que são três Na cara do policial, velho Essa foi boa, viu, mano Lombra é azul lá, irmão São três em la propaganda Esse é... Nossa Hum, muito bom Levanta a mão quem gostou do ET de Varginha Rapaz Só o homem Quem tirou? Caralho Caralho, ninguém gostou, velho Quem, quem que é o ET de Varginha É o ET de Varginha Gente, então vamos reorganizar aqui Vem todo mundo aqui onde eu tô Nós já foi Vem todo mundo aqui onde eu tô Rapaz, não lembro nem se eu tô vivo Nem eu lembrei quem era o ET de Varginha O ET de Varginha Que foi votado agora Faz duas filas Um nascente agachado e o resto atrás Eu vi, eu vi que tinha levantado uma mão, hein Ali, ó Rapaz Boa, boa Boa Agora o próximo Pode vir o Coringa aí O Coringa 1 Pô, recebeu um voto, velho Quem votou no Coringa 1 Ah, eu rodei, rapaz Já perdi 3 pontos Já, velho Ninguém gostou do ET de Varginha 3 pontos Coringa Pode ficar lá do lado do ET Isso Agora pode vir Pode vir o bicho do mato Pode já ali pro canto Porque ninguém vai votar mesmo nele Tá noiado, tá noiado esse bicho Tá noiado Cachaceiro, velho Eu boto Eu boto Quantas fotos? Um, dois, três Um, dois, três, quatro O cara ganhou, pô O que é isso? Não Ah, não, pelo amor de Deus Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Vou baixar a mão então, vai Cabeça de bicho do mar Tá fumando Um de boa, rapaz Cabeça de bola De mata, pai Tá maluinho Se ele é de piroca, você tá na cabeça Agora C..! Limpa 5... 6... 7... Chinês ganhou Chinês! Marmelada 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 Chama a vitória Mata o chinês Eita pô, deu um retão, velho Eita Ih, briga, briga, briga Ah, na verdade Pera, que tem que votar a música já, velho Ah pô, os caras já puxaram arma ali já, mano Calma, tá tranquilo Mataram o corpo Eita porra, eu tô lembrando Deitaram um ali, véi Seito, seito, acabou Acabou a briga, véi Só a briga, acabou a festa, acabou a festa Olha, tô metendo tiro lá dentro, metendo tiro lá dentro Tô dando tiro lá dentro, tô dando tiro lá dentro, hein É, eu acho que acabou a festinha, hein Olha, olha, olha Olha o carrinho do cara ali, véi Pera aí, rapaziada, vamos ficar todo mundo aí Vamos fazer o diabo Deixa eu pegar meu carrinho aqui, mano Pegar meu carrinho aqui, botar a musiquinha ali Tá de boa, véi Maneirinho o videozinho Deve ter ficado pequeno, que tinha que fazer bastante corte, né Eita, nois Por que minha porta abriu sozinho? Minha porta tinha abrido sozinho, véi Tá safe, tá safe, vambora Eita, nois Tá dirigindo bem o cara ali, véi Calma aí, vó Calma aí, tiozão Tá querendo passar por cima, carai Vambora, vambora, hein Tem que trocar essa roupa aqui, tá ligado E aí, tio E aí, véi Ó Isso que é doido, carai Ó o Pipô comendo lá fora, véi Cara, tô metendo tiro lá, mano No local lá, véi Sai mais tempo, hein Que o pessoal descarregando lá agora, véi Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeozinho foi mais na festinha aí mesmo Que eu sabia que ia ter, tá ligado Então foi pra vocês Semana que vem volta ao normal Só essa semana aqui, né Pô, tô gravando aí pra não ficar sem vídeo Aí semana que vem os vídeos voltam ao normal aí Como estava antes Então deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo Não deu pra ganhar hoje, né, mano Fazer o que, né No próximo aí a gente vê como é que é o UFC, véi Então valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau